In Design Liberdade, um condomínio de alto padrão pronto para morar com a qualidade Zetec. Torre única com design moderno e lazer completo, vizinho da Avenida Paulista e centro da cidade, entre as estações São Joaquim e Liberdade. Dois pavimentos de lazer com as melhores opções para você aproveitar com a família e receber seus amigos. Apartamentos aconchegantes com terraço gourmet, planejados para seu conforto e privacidade. Aproveite preços e condições especiais e garanta sua unidade. Esse é mais um condomínio de alto padrão pronto para você morar com a qualidade Zetec. É o In Design Liberdade, conceito design, promove mobilidade, você muito bem localizado. Pertinho da Paulista, acessa a PES, Estação Liberdade, São Joaquim do Metrô. Você está perto também do Polo Estudantil, formado pelo NIP, FMU, entre outras universidades. E também perto de um Polo Hospitalar, formado pela Secamargo, Promate, Santa Joana, Santa Marcelina, entre outros hospitais. Localização estratégica para você morar com muita qualidade. E ainda, torre única com design moderno, tem lazer para você, olha, com piscina adulta, infantil, fitness, solário, tem bicicletário também. E as plantas, olha só, de 65 e 70 metros quadrados com terraço e churrasqueira. Isso mesmo, e olha só, nesse fim de semana você passou no nosso plantão, você vai ganhar um brinde exclusivo da Zetec para você por tempo limitado. Telefone 556-8319, venha visitar o Decoral na Rua Tamandaré, número 340 e aproveitar as condições exclusivas para você. E entra no site. Entre agora mesmo no ezetec.com.br. Para que a sua família você vai amar esse empreendimento. Em design e liberdade. Tem maravil gemido. Tchau, tchau. E aí Tem crash de dor de ar